Fala pessoal, eu sou o Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos e depois de fazer uma votação junto com os membros VIPs aqui do canal, eu estou trazendo para vocês a história da submetreadora General Motors M3, apelidada como Grease Gun ou simplesmente The Greaser. Essa arma foi produzida pela fabricante de automóveis norte-americana General Motors e durante a apresentação vocês vão conhecer as características do projeto, os modelos variantes criados, o funcionamento interno do armamento e muitas outras informações relevantes. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a nossa história de hoje tem início em 1941, quando o Conselho de Artilharia do Exército dos Estados Unidos começou a observar a versatilidade das submetreadoras MP40 da Alemanha e Sten do Reino Unido, que eram empregadas no Teatro Europeu de Operações durante a Segunda Guerra Mundial. Como muitos confrontos iniciais das tropas estavam acontecendo em cenários urbanos, com embates em ambientes confinados, os americanos, em outubro de 1942, fizeram uma requisição para que um novo armamento fosse criado com urgência. Depois de algumas revisões nos pré-requisitos, ficou definido que a arma deveria ser fabricada com a maior parte das suas peças em aço estampado, visando a velocidade de montagem e o baixo custo de produção. Além disso, era preciso ter a capacidade de ser disparada apoiada no ombro, ter o regime de disparo semiautomático e totalmente automático, ser municiada com um cartucho calibre .45 ACP e ainda ter um ferrolho pesado o suficiente para que a sua cadência de disparos não ultrapassasse 500 tiros por minuto, o que teoricamente daria um maior controle nas rajadas e reduziria o desperdício de munição. Em relação à precisão, a exigência era de que 90% dos disparos de um carregador inteiro, ou seja, 27 dos 30 disparos, acertassem um alvo quadrado com 1,82m por 1,82m, posicionado a 45 metros de distância. Os disparos teriam que ser feitos no modo totalmente automático e com o atirador na posição em pé. Conforme eu disse na introdução do vídeo, a empresa escolhida para fabricar tal armamento foi a General Motors, que na época já produzia itens de dezenas de categorias diferentes para os militares. Esses componentes iam desde uma lâmpada automotiva até carros de combate e aeronaves completas. Logo durante a fase de preparação, o projeto sofreu duas alterações, que foram a remoção do modo semiautomático de disparo e a criação de um kit de conversão que altera o calibre da arma para o 9x19mm. Estima-se que aproximadamente 500 kits desses foram fabricados, e eles eram compostos por um cano, ferrolho, molas recuperadoras e um adaptador para o encaixe do carregador da submetralhadora britânica Stein, que comporta 32 cartuchos calibre 9mm. Na fase de testes, o protótipo de prova disparou 5 mil tiros e só teve duas panes de alimentação. A precisão da arma, dentro dos parâmetros exigidos na requisição inicial, foi alcançada com sucesso, e em dezembro de 1942, era adotada oficialmente pelo Exército dos Estados Unidos e produzida pela General Morris, a US Submachining Gun Calibre .45 M3. A produção da arma começou logo no ano seguinte, em 1943, e assim que foi distribuída aos soldados da linha de frente, foi apelidada de Grease Gun, que significa arma de graxa. Pela semelhança que o seu receptáculo superior, junto com o seu cano, tinham com a ferramenta de lubrificação que recebe esse nome. Além da infantaria comum, ela foi direcionada às tripulações dos carros de combate e tropas paraquedistas, por conta do seu formato compacto. Uma outra vantagem era que, quando comparada às submetralhadoras Thompson M1928 e M1A1, por exemplo, a M3 tinha uma maior resistência a panes em ambientes enlameados e úmidos. Uma vez que a abertura superior da câmara tem uma cobertura, que também atua como trava de segurança, e a folga relativamente grande entre as peças internas dificulta o emperramento em função da entrada de sujeira. O seu sistema de ação é do tipo blowback e o seu ferrolho funciona de forma aberta, com um pino percussor integrado à face do ferrolho. Por volta de mil submetralhadoras M3 já saíram de fábrica adaptadas para usarem um calibre 9x19mm e foram distribuídas entre o Escritório de Serviços Estratégicos, cuja sigla em inglês era a OSS e aos membros da resistência francesa e norueguesa, permitindo o uso da munição 9mm alemã que fosse capturada por esses combatentes. A OSS, que era a agência de inteligência dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, ainda solicitou a fabricação de mil unidades da M3 no calibre .45 ACP que viessem com um supressor de ruídos integral, visando as missões furtivas. Esse modelo, conhecido como OSS M3, é bem raro nos dias de hoje e é um item bastante desejado por colecionadores do mundo todo. Como a M3 era construída com materiais baratos e tinha um processo de montagem e fabricação com um custo baixíssimo, o plano inicial era de que a arma fosse descartada assim que apresentasse alguma pane mais complexa, que demandasse a troca de algum componente, por exemplo. Sendo assim, a quantidade de peças de reposição e ferramentas específicas para manutenção direcionadas às tropas era praticamente nula, afinal era mais barato produzir uma arma nova, que custava 15 dólares ao governo, do que gastar espaço físico e dinheiro com estoque de componentes e ferramentas. Outro objetivo com a criação dessa arma era o de substituir a submetralhadora Thompson, tanto na sua versão M1928 como na M1A1, cujos custos de produção eram de respectivamente 209 e 70 dólares. Além disso, o tempo de construção da M3 era muito inferior, o que colocaria mais armas em campo no menor tempo possível. Entretanto, com a escalada do conflito mundial, em 1944 as M3 começaram a ficar escassas, já que o seu ritmo de produção não estava acompanhando a necessidade de abastecimento das tropas. Isso acabou forçando o replanejamento da estratégia logística, com o direcionamento dessas armas para os centros de manutenção, para que esses exemplares existentes se mantivessem operacionais em vez de serem descartados. Para piorar a situação, em fevereiro daquele mesmo ano, começaram a surgir dezenas de reclamações vindas de diferentes unidades do exército sobre panes graves logo nos primeiros dias de uso da arma. Depois de algumas análises, foi constatado que peças importantes dos mecanismos de retração do ferrolho e do encaixe e remoção do cano tinham problemas sérios de fabricação, com uma qualidade muito abaixo do esperado para esses componentes. Ainda durante a investigação, chegaram reclamações também sobre o retém do carregador, que era pressionado acidentalmente, soltando o carregador em momentos indevidos, e a coronha, que tinha problemas de retenção na sua posição retraída, indo mais para dentro do que deveria. Então, em dezembro de 1944, surgiu outra versão variante da M3, que foi a M3A1. As principais mudanças feitas foram as seguintes. A alavanca de manejo do ferrolho foi retirada, já que o seu mecanismo interno costumava emperrar. A partir dali, para rearmar o ferrolho, a janela de ejeção foi aumentada e o ferrolho passou a ter um ponto de encaixe onde o operador tinha que puxar a peça para trás com o dedo. A tampa da cobertura da câmara também foi aumentada, mantendo a proteção contra a entrada de sujeira. Outra mudança foi a inclusão de uma borda metálica em volta do retém do carregador, o que reduziu bastante a quantidade de vezes que o carregador se soltava da arma por causa de um aperto acidental do retém. Mais uma alteração foi a instalação de um batente na coronha para que a mesma fique travada de forma correta quando estiver retraída, sem avançar além do ponto, como acontecia com a versão inicial da M3. Todas essas mudanças no projeto, que colocaram em campo a M3A1, acabaram causando uma lentidão muito grande na velocidade de produção da submetralhadora, tornando inviável o objetivo inicial, como eu falei agora há pouco, de substituir totalmente as submetralhadoras Thompson no front, que só pararam de ser encomendadas pelos militares em fevereiro de 1944, quando mais de 1 milhão e meio de unidades já tinham sido entregues aos soldados. Já a M3 e a M3A1 juntas somaram, entre aspas, apenas 655 mil unidades. Além de ter um design considerado obsoleto já em meados dos anos 50, a M3 e a M3A1 foram vistas em uso até durante a Guerra do Golfo, em 1991, como armamento da tripulação dos carros de combate. Depois da Segunda Guerra Mundial, milhares de peças de reposição foram disponibilizadas para manter essas submetralhadoras operacionais, uma vez que o contrato de fabricação delas foi encerrado em 1945, junto com o fim da guerra. Uma outra curiosidade é que a Unidade Especial do Exército, popularmente conhecida como Delta Force, que foi criada em 1977, adotou a OSS M3 como seu armamento inicial. No ano seguinte, ela foi substituída pela submetralhadora alemã HK MP5, mas alguns integrantes da unidade ainda preferiram ficar com a M3 por alguns meses antes da transição total obrigatória, porque, segundo eles, a M3 tinha um desempenho melhor com o supressor que a MP5. Dois países produziram cópias do modelo M3A1. O primeiro foi a China, onde esse modelo foi fabricado de 1947 até 1949, com o nome de Type 36, quando municiado com o calibre .45 ACP, e Type 37, quando municiado com 9x19mm. O outro país foi a Argentina, que em 1955 criou uma cópia batizada como PAM-1, cuja sigla significa Pistola Ametralhadora Modelo Uno. Essa era uma cópia da M3A1, mas com uma escala de tamanho um pouco mais reduzida, e municiada somente no calibre 9x19mm. Em 1963, foi lançada a PAM-2, que era uma variação que podia disparar também em modo semi-automático. Essas armas foram produzidas até o ano de 1972. Em nenhum dos casos, essas variações estrangeiras têm peças intercambiáveis com os modelos M3 e M3A1 norte-americanos. Então agora é o momento de vocês conhecerem o funcionamento interno extremamente simples dessas submetralhadoras, onde eu vou usar como referência o modelo M3, que foi a versão fabricada em maior quantidade. Acompanha comigo. Quando o gatilho é apertado, ele solta a trava do ferrolho e as duas molas recuperadoras que estão pré-tensionadas empurram o ferrolho pra frente, que no caminho pega um cartucho do carregador e o direciona pra entrada do cano. Assim que o cartucho entra totalmente no cano, o pino percussor na face do ferrolho acerta a espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. A força gerada pela detonação empurra o ferrolho pra trás, que puxa o estojo disparado pra ser ejetado. O ferrolho vai até o final do receptáculo, e tem esse percurso absorvido pelas molas recuperadoras, que depois de encolherem ao máximo empurram o ferrolho de volta pra sua posição inicial, finalizando o ciclo da arma. Caso o operador mantenha o gatilho apertado, essa ciclagem vai se repetindo até o carregador esvaziar, já que nada fica no caminho do ferrolho pra impedir o seu movimento. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar também a versão padrão da M3, municiada com o cartucho 45 ACP. Os dados dessa arma são os seguintes. O seu peso descarregada é de 3,7 kg. O comprimento total da arma é de 74 cm com a coronha estendida e 55,6 cm com a coronha retraída. O comprimento do cano é de 20,3 cm. O cartucho padrão usado na arma é o 45 ACP. A capacidade do carregador é de 30 cartuchos. A cadência de disparos é de 450 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis é de 274 m por segundo. O alcance operacional é de 91 m e o alcance máximo é de 350 m, mas sem nenhuma precisão, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!